Fala aí amigos do Aquaponia de Quintal vamos lá para mais um fast vídeo aí um vídeo rápido do canal novo quadro do canal dessa vez vai responder uma pergunta aí que é muito recorrente no canal e é muito recorrente nos grupos de WhatsApp e Telegram pessoal é se a bomba da máquina de lavar ela precisa ficar ligada 24 horas no sistema então vamos lá responder essa pergunta aí que é uma pergunta feita por muitas pessoas e a resposta pessoal é sim a bomba da sua aquaponia pessoal independente dela ser de máquina de lavar ou dela ser outro tipo de bomba ela tem que ficar ligada 24 horas porque porque ela que faz a remoção da água pessoal aqui do sistema e ela que vai tirar essa água e jogar para o decantador e para os filtros pessoal então não tem como ela não ficar ligada 24 horas tem pessoas aí que usa time na bomba né beleza mas o correto pessoal aí a bomba ficar 24 horas porque porque o peixe pessoal ele tá urinando e defecando 24 horas ele não para de fazer xixi e nem de fazer a caquinha dele e a resto de ração e outras coisas que tem no sistema elas também não param de entrar em decomposição então 24 horas você precisa tá removendo essa água do sistema do sistema todo aqui pessoal tá removendo essa água através da sua bomba e jogando para o seu sistema de filtragem beleza então a resposta para essa pergunta aí nesse teste vídeo aqui se a bombinha da máquina de lavar ou qualquer outra bomba pessoal precisa ficar ligada 24 horas a resposta é sim galera sim deixa seu like aí no próximo vídeo comenta participa do grupo pessoal e se inscreve no canal marca o sininho para receber as atualizações beleza grande abraço e até nosso próximo vídeo